Aplaudido Senhor Quando Deus está presente O inimigo sai da frente Nada pode impedir seu braço forte Nem corrente, nem muralha Te impedem na batalha De alcançar a vitória Quando Deus está presente Pra te ajudar Ele quer te ajudar A lutar A lutar A lutar A lutar A lutar A lutar Deixe o Senhor estar à frente Com Ele na batalha Nada vai falhar Mesmo que o inimigo se levante Você segue adiante Porque Deus está Deixe o Senhor estar à frente Com Ele na batalha Nada vai falhar Mesmo que o inimigo se levante Você segue adiante Você segue adiante Porque Deus está Pra te ajudar A lutar A ajudar A vencer Você é mais que vencedor A ajudar A lutar A ajudar A lutar A ajudar A aplaudindo assim, ó Quando Deus está presente O inimigo sai da frente Nada pode impedir seu braço forte Nem corrente, nem muralha Te impedem na batalha De alcançar De alcançar A vitória De alcançar A vitória Quando Deus está presente Pra te ajudar A lutar A lutar A lutar A lutar A vencer Você é vencedor A ajudar A ajudar A ajudar A ajudar A ajudar A lutar 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 A Com ele na batalha, nada vai falhar Mesmo que o inimigo se levante Você segue adiante Porque Deus está pra te ajudar A lutar Ajudar A vencer Declare! Ajudar A lutar Ajudar Aleluia! Você é mais que vencedor! Glória a Deus!